Música Fica mais ou menos Depois nós vemos a finalização aí Eu deixo aí Mais detalhe Isso aqui, ó Sobra esses fios aí que você Você não faz espira aqui não, viu Tipo tentar enrolar não Você não faça espiras nele aqui não Porque pode dar indução aí Contrária do fio, você pode fazer uma volta dessa Tá vendo que eu dei tipo Uma curva nele aqui fazendo Drobei o fio aqui na verdade Na verdade eu fico isso aqui, ó Ó Isso aqui não é uma espira Tá vendo Espira seria se eu fizesse isso aqui, ó Se você fizer acomodando Bobina aí dentro fazendo isso aqui Você tá criando espiras Isso aqui cria indução Isso aqui não cria indução Isso aqui não é uma espira Tá vendo Ó Isso aqui não é uma espira Pra ser uma espira eu teria que Criar o círculo E deixar ele lá O círculo Aí sim eu criei uma espira Totalmente diferente De eu fazer isso aqui E jogar isso aqui lá dentro Por mais que fique aqui, ó Tá vendo, ó Não é espira que tem aqui, ó Ó Pode rodar aqui um outro aqui Tudo, mas não cria espira Agora Se eu fizer círculo Aí sim cria espira Evite fazer, tá entendendo Ó Sobrou o fio Se tiver como você sacudir ele Por topo aqui Acomoda ele por aqui Deixa na amarração De algum jeito aí, ó Não faça espiras Guardando o fio, tá entendendo Eu faço isso aqui Como eu fiz antes Eu acomodo ele E dou uma volta dessa Ó Dou uma voltinha aqui Show de bola Então amarro ele aí Pronto Não fiz um espira Eu fiz uma curva Um vai e vem Tipo ele foi e voltou Feio um V Dropou o fio lá na frente E voltou pra trás Nosso vídeo tá aí Com aproximadamente 48 minutos Colocamos uma banda do bicho Coloquei devagar Mostrando pra vocês Trabalhando mais Pelo lado esquerdo Que é o lado da minha filmagem Não tinha como eu levar Essa câmera pro outro lado ali É Espero que tenha Dado pra compreender aqui Os detalhes Essa bobina em si Eu tô vendo E dá pra vocês verem, ó Tá vendo que ela ficou Escondendo um pouco Quando eu fico Escondendo aqui, ó Aqui eu não vou ter Mais bobina nesse canal Mas nesse aqui Eu ainda tenho Esses dois de dentro A bobina aqui Esse topozinho Ficou escondendo um pouquinho A bobina dentro Ou seja Depois eu vou ter que forçar Pra quando essa bobina Entrar aqui Ela sair aqui Na lateral dessa Ou seja Não fechar O centro do Do rotor Mas tá show de bola aí Tá vendo aí Oi pessoal Tá aqui o motorzinho já pronto Invernizadozinho já Perfeitozinho Show de bola É Eu na correria Rapaz Esqueci de mostrar A amarração do fechamento É fechamento Padrão Eu faço em simbologia Eu faço Uma anotação No caderno Como é que foi feito O fechamento Desse bichinho aqui E mostro pra vocês aí Mas Já Antes de invernizar Tive que colocar ele ali Isso é padrão Funcionar ele Pra ver se não tem Alguma normalidade Funcionou perfeitozinho Corrente de De pico Pra partida Deu próximo De 30 amperes Quando a Rotação máxima Foi atingida Ela cai Ficou Em vazio Ali Só a rotação dele Sem peso Em média De 4,5 4 amperes e meio Ou seja Tensão Em vazio 4,5 Tensão de pico Partida Próximo de 30 amperes É A etiquetazinha dele Aqui me dá As informações De Ó As correntes estão aqui Em 110 Em média De 22 amperes Aí tem 127 127 Vamos levar em consideração Vamos pra 220 Em 220 Em média De 11,0 amperes Ou seja 11 amperes Em plena carga Em 220 volts Ele em vazio Tá dando 4,5 Ou seja Tá com a metade Da potência dele Sendo usada É Pra Apenas a rotação Dele de trabalho Em vazio Né Quando meter carga Ele vai subir Essa corrente Na verdade Ele vai começar A pesar E vai Subir Ou seja Ele tá Em uma amperagem Perfeita Normalmente É pra isso Mesmo Amperagem de partida É alta Que esses motor O próprio rotor É um monstro O tamanho De rotor Do bicho O próprio rotor Reg gigante Ainda tem Uma base De ferro Aqui dentro Que é Um contrapeso Pra depois Que ele atingir A rotação Não ser freado Tão fácil Né Esse Contrapeso Aqui É pra quando Ele atingir Aquela rotação Máxima Isso aqui Ajudar É Você vai botando Capim Alguma coisa Ali Esse peso Ajudar Pra não Frear o motor O motor Atingiu a rotação Com essa base De ferro Tá pesado Pra você frear Esse motor Né Com esses Contrapesos Que tem dele aqui Ou seja Isso aqui Auxilia Pra que não Seja freado O motor Atingiu aquela Velocidade Vamos dizer Que esse troço Aqui tem Talvez 3, 4, 5 Não sei É Talvez De mais de 5 quilos Porque tem uns Batedorzinhos Aqui também Chama martelete Parece esse troço Aqui Talvez dê em torno De 5 quilos Essa engrenagem Toda Ou seja Quando o motor Pega a rotação Que tá girando Com esse troço Aqui Isso aqui Tá um peso Pesado Aqui na rotação Ou seja Pra você frear Isso aqui Realmente tem que Botar Muita coisa ali Pra frear Esse motor Sem ele O motor Não teria força De estar trabalhando Quando ele trabalha Com esse peso ali Então a partida Inicial dele É pesada Realmente Tem que arrastar Esse peso Todinho O diâmetro Do rotor Também Que não é bestinho Ali Puxar esse moído Todinho Pra atingir A rotação máxima Aí sim Estabelecer A corrente De trabalho Dele Mas é isso aí O motorzinho Ficou Show Aí pessoal Eu vou apresentar Esse último vídeo Aqui A série Sobre Colocação Das bobinas Foi mencionada A respeito De estator É Eu não Deu pra mim Na verdade Fazer Mostrar O fechamento Com as principais E as auxiliares Na correria Fim do passando Despercebido Não consegui Fazer a gravação Desse conteúdo Nesse vídeo Em último Eu apresento A finalização Também Apresento A respeito Do fechamento As auxiliares Já estão colocadas Mostro Como é que vai ser Feito A colocação Das principal Fechamento Da auxiliares Do detalhe A principal É do mesmo jeito O modo de fechamento Apenas eu não mostrei Mas eu vou deixar Um esquema elétrico Das ligação Final De como é esse motor É um fechamento Simples Vou deixar também Os dados elétricos De Vitola de fio Quantidade de espiras Que foi utilizado Vou fazer um último Vídeo após esse Já o motor Em funcionamento Mostrando o resultado Final aí Corrente final De trabalho O teste final Na verdade Motor funcionando E é isso aí Olha aqui pessoal Tenho já Um meio caminho andado Coloquei as duas bobinas Da parte que vai ficar Por fora Que é as minhas auxiliares Que estão por fora Desse motor aqui Em questão As principais Eu ainda vou colocar Do jeito que eu coloquei Essas duas assim Vou colocar as duas principais Só que são assim Não mudem nada A questão de colocação É a mesma coisa Só que agora Vão ser aqui Igualmente Quando você vê No motor Que está É Mostrar aqui a vocês Mas Esse aqui É de quatro Quatro polos Vou ter um aqui Agora no momento De dois polos Para mostrar para vocês Mas Não muda em nada Ó Esse motor aqui Como é que vai ser Como eu fiz ele Os fios não estão Emendado Deixa eu deixar as terminals São grandes Que é que eu Decido como é que eu vou fazer O manejo deles aqui Olha Como eu fiz esse motor Deixando as quatro pernas São duas pernas Dessa bobina aqui Ó Entra aqui Fez o circuito Da bobina De passo 12 Passo 10 8 E 6 Terminou aqui Que é o início Vamos dizer assim Início E fim Dessa bobina Compõe Esse grupo Aqui A mesma coisa Até desse outro lado De cá Início Tá entrando aqui No passo 12 Fez o circuito Do 10 8 E o 6 E saiu aqui Aqui Eu vou fazer o que Esse motor Eu poderia ter feito Essas bobinas emendadas Para não precisar fazer isso Eu vou ter que fazer isso aqui Tá vendo Aqui tanto faz Eu pegar esse Com esse de cá External de cá Dessa bobina Com o de lá Tá vendo Eu estou comparando Aqui os dois Que saíram no espaço 12 Eu posso pegar Muito bem Essas duas aqui Que são o espaço 12 Fechar uma com a outra Ó Aqui eu fecho Vamos dizer assim O soldo Eu vou demonstrar Que é você Mais ou menos O soldo Vamos dizer que eu faço Isso aqui E soldo Tá vendo Soldo Guarda essa bobina aqui Tá vendo Faço a amarração Guarda essa bobina aqui Eu fiquei com esse terminal aqui Que é dessa bobina Do lado de cá E esse outro aqui Que é da bobina Do lado de lá Aqui vai ser uma entrada De minha alimentação E aqui a outra Depois quando eu colocar A principal Eu mostro a vocês Na verdade Como aqui é auxiliar Vamos dizer assim Eu tenho esse lado aqui O comum Tá vendo A minha direita aqui Eu estou olhando de cá Vocês aí Eu estou Talvez No vídeo aí Fique ao contrário Mas eu tenho aqui A minha direita Não esquecer isso aqui Deixa aqui Para vocês não conseguirem Nem ver Que é para não Atrapalhar O que eu estou Querendo mostrar Vamos dizer que eu Fechei aqui Fechei o lado Dessa Com o outro lado Aqui dessa Ou seja Simplesmente Essa bobina Veio Finalizou aqui Pulou o primeiro Lado dela Mesmo aqui Ligou no segundo Dessa Sempre é o mesmo Modilização Que eu falei a vocês Pula o lado Da próxima bobina Pulou o lado Dela entrou aqui É como se fosse Essa bobina Continuasse Entrou aqui Fez o circuito Todinho Saiu aqui Agora eu tenho Esses dois terminais Esse lado Da minha direita Vamos dizer que eu deixo aqui Para ser o meu comum Entra a alimentação direta aqui Vai ligado com o terminal Da principal E esse lado da esquerda Como essa daqui É auxiliar Esse lado da esquerda Vai entrar o capacitor Para aqui Capacitor vai ser alimentado E atenção O capacitor vai alimentar Essa daqui Que essa aqui É a minha bobina De partida A minha principal A ficar de ternamento É a que vai receber O outro terminal De rede O outro terminal De alimentação E esse aqui Vai receber através Do capacitor Isso aqui é auxiliar Veja Ternalzinho Eu também posso Muito bem selecionar Esse daqui Para ser o meu Entrada de rede Não importa Está vendo Não tem problema Se eu selecionar Esses dois E fechar Esses dois aqui Fechar as duas bobinas Do passe 6 Uma com a outra Lembrando que sempre É isso aqui Saiu aqui É como se fez O circuito Da bobina E continuou Nessa próxima aqui Entrou aqui Você liguei com esse Continuou aqui Desceu E fez o circuito Até subir aqui Na verdade Essas duas bobinas Compõem uma só Está entendendo? Só estão separadas De uma para a outra Ficam ligadas Na verdade Uma em série Com a outra Essas duas É isso aí Quando eu colocar A principal Mostra a vocês Mais detalhes Aí já vai ter Mais terminal Lembrando que aqui São dois fios Mais que eu falei Anterior São dois para compor Um só Ou seja Que vão ser soldados Os dois juntos Para que tenha Continuidade Da mesma tensão Que entra nesse Passar nos dois Vai sair Do lado de cá Nesses mesmos dois Que liga para o lado De cá Nos mesmos dois E vai ter outra Saída do lado De cá Nos mesmos dois Ou seja Tem que ter continuidade Dos dois De repente Se faltar um desse A tensão Que deveria passar Por isso Vai passar A tensão Na verdade Uma corrente Vai passar Só nesse Ou só nesse Tanto faz Se faltar Conexão De um dos dois E o fio E o fio Não vai suportar A corrente De trabalho Por isso Os dois Os dois Unidos Eles trabalham Com a mesma Corrente igual Divido Na verdade Para os dois De um dos dois